Boa noite pessoal! Beleza? Vou mostrar agora o meu aparelhinho interessante aqui né, para preservar ao máximo o meu Playstation, o Playstation 1. Esse daqui é bem conhecido com PSI. O que que é isso? Esse aparelho aqui eu encomendei ele, ele veio lá da Austrália, entendeu? Para quem tem dúvidas aí ó, deixa eu ver se eu acho aqui ó, post New der Lut, entendeu? Não tá bem aqui, mas ele veio da Austrália. Passou pela Alemanha. Tá, ó, Austria, 70. Beleza? E foi de cabeça sendo taxada aí pela receita. Essa aqui é a empresa. Vocês podem digitar na internet PSI. O que vocês vão achar ele. É, mas o que que é isso PSI? Vou mostrar agora para vocês. O que ele veio nessa caixinha aqui né, bem embalado, bem protegido. Mostrar para vocês o que que é esse aparelhinho aqui. Vocês se lembram daquela porta paralela, atrás do Playstation 1. Aqui ó, que eu tinha falado que eu não sabia, porque isso é... Ela antigamente servia para impressora. É uma porta para impressora, mas não sei para que que é o pessoal usava né. Essa porta aqui ó, tá vendo? O que acontece? Aí teve um pessoal que queria usar... Pessoal que vive a nostalgia né. Essa empresa aqui. E queria usar o aparelho né, preservando o leitor dele. E como que eles iam fazer isso? Sendo que começou a moda dos flashcards né. Aí simples. Você instalando um chip nele né, não precisa tirar o chip de desbloqueio. Aqui vem o chip dele, que você tem que instalar né. Junto com ele. Com esse aparelhinho aqui, você encaixando ele nessa porta paralela, você consegue rodar os jogos pelo cartão de memória. Olha só que ideia que os caras tiveram. Com isso, eu posso entupir esse cartão aqui ó. Esse meu cartão aqui, ele é um micro SD de 16 gigas, óbvio. Né. É que eu estou sem dinheiro para comprar aí um cartão maior. Mas estou colocando aqui um cartão, até mais né. Encaixa ele aqui. Né. E coloca ele aqui atrás. Nessa porta de entrada aqui do Playstation. Pronto. Não vai se preocupar mais com CD, carregamento, travando, né. Nada disso. Todos os jogos vão rodar pelo cartão de memória. Entendeu? Isso aqui é uma das melhores coisas que fizeram para quem gosta de jogar no Playstation. No Playstation. Certo? Infelizmente, né, só foi lançado há pouco tempo. Né. E poucas pessoas sabiam disso daí. Então, assim, eu particularmente aqui, eu, pô, mesmo assim, eu sou do tipo que ainda continua jogando. Eu prefiro jogar no console, né. Eu não gosto de emulador, nada. E, pô, vai perceber, eu vou continuar jogando, né, no hardware do console. Óbvio que eu não vou ter essas imagens que tem de PC por aí, né, com os emuladores. Mas o pessoal não entende o que eu tô falando. Não é a mesma coisa você jogar no emulador e jogar no videogame. Entendeu? Com esse aparelhinho aqui, eu consigo jogar no videogame, né. Tudo bem, vai ter um sistema operacional. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês dele funcionando. Né. Ele carrega o jogo, mas o jogo é como se fosse no CD. Entendeu? Você continua normal. Óbvio, você vai ter um sistema operacional diferente. Mas, você vai carregar o jogo como se fosse no CD. Entendeu? Esse aparelho, esse chip aqui, e o aparelho, na verdade, ele engana. É como se o aparelho entendesse que tá vindo do CD. Mas, não, o jogo tá vindo aqui do cartão de memória. Beleza? Eu vou mostrar, até o próximo vídeo aqui, eu vou mostrar o PSO funcionando. Um abraço aí. E aí, pessoal, beleza? Como eu falei, vou mostrar aqui o PSO funcionando, né. Na minha TV de tubo. Ó, liguei ele. Aí, ele tá carregando, né. Vocês podem ver. Vai acender a luzinha de LED ali, que ele vai poder ler. Ele tá inicializando. E vai carregar o que tem no cartão de memória. Essa imagem aqui é por causa da TV de tubo, tá? Mas, isso aqui não tá acontecendo real, não. Porque a minha TV, a minha câmera, a GoPro, ela tá pegando. E aqui, né, eu seleciono o jogo que eu quero. O jogo é só baixar da internet, né. E colocar no cartão de memória. Vou botar aqui o Resident Evil dublado. O Resident Evil dublado, né. O Resident Evil dublado não fica muito legal, não. Aqui, ó. Vamos botar o Medal of Honor aqui. Legendado. Ele carrega aqui, ó. Com a capinha do jogo. E play. Aperta o X. Play. Ó. Pegou. Tá aí, medalha de honra. Acendei o Ledzinho aqui do lado. Aqui, ó. Ele já tá lendo o jogo pelo cartão de memória. Ó que nostalgia, né. Ó. É. Olha o carregamento dele. Bem rápido, né? Jogo rodando liso, sem travamento. Beleza? Até a próxima aí, pessoal.